MÚSICA 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 Diga o seu lado e diga Quem começou? Quem começou? A boa? A boa É fiel Diga isso, ele é fiel 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 Quem começou? Meu Deus Ele é fiel Diga isso, ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele tudo cumprirá Baixe os céus E baixa a terra Sua palavra Não vai passar Porque mais fiel que é Nunca ouve Na verdade Ah, quantas vezes? O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora parem de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha vida Preciso mais Ouvir A voz De Deus pra mim Dizendo, você Espera um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o teu caminho é maior que o seu Então levante a cabelo e volte a projetar Não risque nada Eu penso mais Eu penso mais O que eu vou falar? Eu penso mais Quem foi? Eu penso mais Sua palavra não vai, não vai, não vai Eu ouvi-te pelo meu E depois se arrependeu Fidel é Deus Dizem que iria te ajudar E depois se arrependeu Ai, fiel, fiel, fiel Vai ser doce, na hora certa Ai, fiel, 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 fiel E depois se arrependeu Sua palavra não vai, não vai Ai, fiel, 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 fiel Ai, fiel, 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 fiel Ai, fiel, 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 fiel Não sobra E calma Ele tudo Ele tudo Ele tudo E depois se arrependeu Sua palavra não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Ele tudo Ele tudo E depois se arrependeu E depois se arrependeu Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Só que vai ser Só que vai ser Não é nada que vai Só que vai Alguém lembrou da fidelidade de Deus? Ah, o Espírito Santo lembrou algo Da fidelidade de Deus Ah, o Espírito Santo vem Começa a lembrar que o Senhor é fiel Ao Senhor é fiel Ao Senhor é fiel Ao Senhor é fiel Ao Senhor é fiel Senhor Quem pode aplaudir?